A passagem de uma frente fria trouxe um grande volume de chuva para o estado do Rio de Janeiro. Em Teresópolis, ela ficou concentrada no terceiro distrito, principalmente na região de Bom Sucesso. No período de 24 horas, mas especialmente entre o final da noite de sexta e a madrugada de sábado, foi registrado 118 milímetros de chuva, tudo isso acumulado aqui em Bom Sucesso, que fez com que ocorresse em transbordamentos em vários pontos do Rio Formiga, residências foram invadidas e também estabelecimentos comerciais. Logicamente, as lavouras também foram prejudicadas em vários pontos dessa região de Teresópolis, tão rica que voltam a sofrer não só pela grande quantidade de chuva, por um volume muito grande, para um período curto de horas, mas porque a tão necessária manutenção dos cursos d'água acabou não ocorrendo nos últimos anos. Aqui comigo o Adriano dos Santos Tideson, mais um que teve prejuízo nesse alagamento, nesse transbordamento rápido do Rio Formiga Adriano. Vocês foram surpreendidos mais uma vez, porém, infelizmente, não foi a primeira, né? Porque o Rio não recebe a atenção. É, sempre enche aqui, sempre enche. Sempre, nunca limpou, só isso, qualquer chuvinho que dá, enche aqui mesmo. Hoje encheu bem, um metro e pouco aí. E vocês ficam tristes, porque todo ano enche, aí vem, fazem a promessa de limpar, e no outro ano... É, mesma coisa. Nada. E aqui vocês estavam com o material preparado para levar para o Ceasa, né? Não sei se estava legumes, legumes, frutos ali, mas aí foi quase tudo embora na chuva. Ou seja, o que não foi arrastado tem que ser descartado, né? É, porque passou a água, tem que jogar fora, não tem como usar hoje. Aqui comigo a dona Lene, moradora aqui de Bom Sucesso, que mora há muito tempo, e mais uma vez ficou aí sem dormir, preocupada, e convivendo com a lama, com o alagamento, porque o Rio transbordou. E isso porque você nunca viu esse Rio sendo limpo, né? Não, nunca vi. Nunca vi sendo limpo. Quantos anos você mora aqui? Tenho uns 5 a 6 anos. Eu nunca vi sendo limpo. Sempre teve isso aí. E quando não é daqui, é lá de cima. O bueiro, né? Desce lá do cima. Entendeu? Os bueiros entope. Só Jesus na causa disso aqui. E como é que foi a noite aqui? Deu muita água? Quer entrar para vocês verem? Porque deu bastante água, bastante lama. Passei até, fiquei até 4 horas tirando pelo menos a metade da lama, para eu conseguir deitar um pouquinho e dormir. Dormi num colchonete. Eu e meu esposo e o meu filho mandei para o meu enteado. Né? Porque é difícil. Difícil mesmo. Preciso perder as coisas. Medo também. Né? Porque era muita água, muita coisa. Muito difícil. Fiz demais. Do outro lado aqui da mesma rua, os moradores foram surpreendidos por mais um grande volume d'água vindo da encosta. Tem uma grota, tem uma nascente ali. E o Cristiano agora para acessar a garagem não consegue, Cristiano. Que buraco é esse aqui? Daí que foi da chuva, né? Conforme encheu lá. Aí entupiu a manilha. A água veio por fora da manilha. Aí chegou ali, entupiu aqui. Aí entrou a água pelos ralos do banheiro, da cozinha. Então a água veio da encosta e começou a brotar para dentro da casa? Aí brotou aqui, furou aqui. Aí quando eu passei com o meu carro, acabou de abrir o buraco. Mais uma vez, várias famílias perderam tudo ou quase tudo que tinham destruído pela enchente. Cama, colchão, fogão, roupa. Muita coisa que não dá para reaproveitar. Não tem como lavar. E geralmente nesses casos, o material acaba sendo depositado em alguma parte do bairro, como ocorreu aqui. E depois é recolhido pela prefeitura para levar para o aterro sanitário. Aqui ao lado fica uma oficina onde sete veículos foram perdidos nessa cheia que ocorreu durante a madrugada. Todos carros de clientes que haviam deixado nesse local. Mas quando a gente olha aqui, além, logicamente, do prejuízo financeiro para o proprietário, para as pessoas aí que deixaram o carro aqui, a gente vê que o rio está bastante obstruído. E que não é um problema novo, né? Essa terra toda não chegou aqui ontem. Esse lamaçal todo não chegou aqui agora. Ou seja, se pergunta, né? Há quantos anos não é feita uma manutenção adequada nesse curso d'água aqui? E se ela tivesse sido feita? E se a água estivesse aqui com a passagem totalmente livre? Será que haveria esse prejuízo na oficina? Aqui era o nosso coentro, gente. Acabou com tudo. Perdimos tudo. Toda a nossa lavoura, cano. Perdimos tudo. Nosso motor de molhar a lavoura foi embora. Olha o rio. A terrena era ali na frente, gente. Olha. Acabou com tudo. Perdimos tudo, gente. Muito triste. Muito triste, muito triste ver todo o teu trabalho, todo o teu sonho ir embora. Fuscar, não se escoe. Fuscar, não se escoe. Sobrou nada. Bom, estamos aqui com o Marco Aurélio, secretário de Agricultura de Teresópolis, que vem dando suporte aos produtores. Bom, Marco, a gente percebeu que com essa cheia dos rios algumas lavouras foram afetadas. Como é que está essa ação, esse contato com esses produtores? Primeiramente, nós fizemos, né, nossa equipe técnica, junto com a Imaté, vamos fazer o levantamento das perdas, das lavouras, e procurar ajudar no que for possível. Desde cedo, nós estamos aqui também com a nossa equipe, com as nossas máquinas, né, fazendo a limpeza, dando atenção a todos que foram atingidos por essa chuva dessa noite. É porque a Secretaria de Agricultura, além dessa parte técnica, também dá um apoio na questão das ruas, dos acessos. Isso, hoje nós cuidamos de 900 quilômetros de estradas vicinais no nosso interior, além da parte técnica, de dar atenção ao produtor. Apesar de susto e de muito prejuízo, ninguém ficou ferido nesse temporal da sexta para a madrugada de sábado. Quem quiser ajudar as pessoas que perderam roupas, perderam roupa de cama, roupa de banho, perderam móveis, pode procurar qualquer equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Agora, encerrando essa reportagem especial do Diário, você percebe aqui atrás, né, que após o temporal, após todos esses problemas, chega uma máquina do INEA para fazer a manutenção nas margens do Rio Formiga e outros cursos d'água da região. Marçano Medeiros, do Diário Terezópolis, para a Diário TV. Marçano Medeiros, do Impressionelim!